Eu não me contento com pouco Viver na tua asa já não é pra mim A tua energia tira-me o foco De repente eu sou nada sem ti Falta-me o ar Eu sei que esta noite não acaba tão cedo Entras a matar Pela porta fora tu sais Daqui, enfim, cozinha pra mim E no fim, vai, não faça chifrim Daqui, enfim, cozinha pra mim E no fim, vai, não faça chifrim Podíamos estar bem diferente O love tá pendente Eu volto no polo e amor para sempre Dou-me com toda a gente Livrai-me do mal Eu sei que esta noite não acaba tão cedo O que hoje afinal É este o nosso segredo Base Daqui, enfim, cozinha pra mim E no fim, vai, não faça chifrim Daqui, enfim, cozinha pra mim E no fim, vai, não faça chifrim Beijamos a ferida Não sei mais que te diga A vida é complicada Se te sentindo, se te sentindo, vai, não faça chifrim Se te sentiste amada Não faça chifrim, vai, não faça chifrim Não faça chifrim Tchau, tchau, tchau Deposição E aí Obrigado.